Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Nós estamos trabalhando com plantas doentes e o nosso canal traz dicas e truques para que você possa tentar recuperar. Aquilo que já está perdido mesmo e você tendo a oportunidade de recuperar já é um sucesso, não é mesmo? Se você já ia jogar fora, ah, essa planta já morreu, não tem mais jeito e você conseguir recuperá-la é uma vitória. Então nós trazemos dicas e truques para que você possa tentar fazer isso assim como nós fazemos. E a partir de hoje nós vamos ter um lema. O nosso lema é, o que eu posso fazer aqui, você pode fazer aí também, né? É possível. Então nós vamos dar sequência ao trabalho que nós iniciamos. Nós estamos na pulverização da canela em pó para que a planta fique cicatrizada, né? Aquela cicatriz do corte das folhas fique cicatrizada. Então a canela em pó ela já é um fungicida também e cicatrizante, tá? Nós vamos dar sequência, acompanhe até o final e não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no canal. Colabore conosco, se inscreva. Você está vindo aqui pela primeira vez visualizando o nosso vídeo, tentando absorver alguma aprendizagem sobre orquídeas? Se inscreva. Nós sempre temos dicas importantes e úteis para você. Aguardo vocês até o final do vídeo e nós vamos acompanhar essas plantas para ver se nós vamos ter sucesso ou não. Aguardem e vamos lá. Bom, agora que as nossas plantas já estão secas, depois de lavadas, nós vamos borrifar a canela igual fizemos na outra. Borrifa a canela na planta inteira. Pode fazer isso em cima do substrato, porque é até bom. Ok, pronto. Hoje nós vamos utilizar um substrato que não é a casca de macadâmia. É um substrato mix. Eu coloquei mais casca de pinos e carvão do que o próprio substrato. E, ó, prontinho a mistura. Você pode até comprar, né, esses que já têm prontos. Eu vou usar esse hoje porque ele retém um pouco mais de umidade. Como o vasinho vai ser bem menor, então a gente precisa reter um pouquinho mais de umidade. Nós vamos agora separar. Nós vamos procurar o vaso adequado para fazer o plantio. Eu estava dizendo que tem que ser vasos pequenos, né? Então nós vamos usar essa planta aqui, nesse vaso aqui, é um vaso pequeno. Nós vamos usar pedrinha de construção. Por que nós vamos usar pedrinha e não caquinhos de telha? Porque a pedrinha é mais fácil para você fazer o tutoramento. Como a planta ficou com poucas ramas, vai precisar fazer tutoramento. Vamos lá. Pedrinhas. Pedrinhas. Olha aí, agora falta o último passo Nós vamos fazer já já, aguarda aí Agora, sem nós terminarmos o tratamento dessa planta aqui Nós vamos fazer isso em todas as outras Escolher um vaso de tamanho adequado, não muito grande Para poder plantar todas essas quatro plantas que nós temos aqui E já nós vamos voltar aí para a fase final do trabalho com orquídeas doente Bom, estamos aqui com as plantas já nos vasinhos Todas tutoradas, devido à presença de poucas raízes Porque nós tiramos, ficou bem firminha Essa aqui também, bem firminha Todas elas, todas as quatro plantas que nós fizemos Qual é o passo agora? Não esquecer da etiqueta Todas as plantas Estão aqui, com a etiquetinha Você vai pôr do ladinho do vaso aqui Para você não perder qual planta é que você mexeu Qual híbrido que você mexeu Qual foi a espécie que você mexeu E para fechar, nós vamos fazer um borrifamento Pulverizar as plantas Eu vou usar esse produto aqui Mantos Mantos é uma calda bordalesa, é um fungicida e inseticida também Ele, além de ser curativo, ele previne certos tipos de fungos Ah, professora, eu não tenho isso aí, não Você pode ir em casas de jardinagem Ou até mesmo, talvez, em supermercados Você encontra uns vidrinhos Já de borrifar assim De fungicida Tem que estar escrito fungicida Você pode usar esse Aí você pega e vamos Borrifar bem a planta E no rizoma também Não esqueçam Rizoma Borrifa até Você vai fazer esse trabalho de borrifar Pelo menos duas vezes por semana Nos dois lados da folha No lado de cima e no lado de baixo também Nos dois lados Lado de cima e lado de baixo Borrifa e tudo Deixe a planta em um lugar separado, como eu disse Não misture com as outras Você tocou nessas plantas Você cortou Você esteriliza a tesoura com álcool e gel Tudo certinho Para não correr o risco de levar a doença para outras plantas Tá? Já eu volto para a nossa planta destaque de hoje E Se você quiser saber O que vai acontecer com essas plantas O desenrolar desse tratamento Ative o sininho das notificações Inscreva-se no canal E nos siga Acompanhe nossos trabalhos Que aí você vai ficar por dentro de tudo Tá bom? Já eu venho com a nossa planta destaque de hoje Bom, estamos de volta aqui E a nossa planta destaque de hoje É uma nova maxilaria tenuifolia Nós já mostramos há alguns vídeos atrás Uma maxilaria tenuifolia E eu disse que ela havia algumas variações E essas variações Elas florescem No decorrer do ano Então por exemplo Esta é a primeira variação da tenuifolia Então você vai ter aqui Flores em tons mais escuros Com pétalas e sépalas Mais pontudas Do que a primeira que nós vimos Mas não deixa de ser maxilaria tenuifolia É uma variação da espécie Então é uma planta muito bonita E as flores dessa planta São calcadas do que da outra A outra é um tom mais alaranjado Essa é um tom mais avermelhado A planta é muito bonita As flores também são muito bonitas Então fica aí Planta fácil de cultivar Não é difícil Forma tolceiras bonitas Olha, quando a outra planta Estiver florida Vocês vão ver que a tolceira é ainda maior E as flores também são muito bonitas Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Torno a lembrá-los Se eu estou agradando Deixe lá o seu like Mais uma vez Nós não conseguimos atingir os 50 likes Então continua valendo apenas 3 plantas para o sorteio do dia 31 Só que os mesmos que fizeram comentários No vídeo passado Fizeram nesse também Então você já tem 2 pontos Para o sorteio das 3 plantas Então vamos todo mundo junto Trabalhar aí Dá o seu like lá no vídeo Que aí aumenta uma planta Para o sorteio Tudo bem? Fica o abraço do professor Aguinaldo Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Tchau, tchau